Em busca de um grill elétrico, mas não sabe qual escolher? Este vídeo é feito sob medida para você. Aqui no Descubra Promo apresentamos uma seleção dos 3 melhores grills elétricos, para atender a todos os gostos e orçamentos. Tem o mais vendido, o melhor avaliado e a de melhor custo-benefício, tudo em um só lugar. Não se preocupe, deixamos tudo organizado para você na descrição, com os links para os melhores preços encontrados na internet para cada modelo. Ao comprar pelos links indicados, você estará em um ambiente seguro, garante ofertas incríveis e a opção de parcelamento em até 10x sem juros. Não perca essa chance e adicione o produto ao carrinho agora mesmo para não perder a oferta. A diversão está prestes a começar. Acompanhe o vídeo até o final para saber quais são as melhores opções para você. Vamos começar com. Grill Redondo Smart Grill, Mundial. Possui uma grelha ondulada com revestimento antiaderente, garantindo que os alimentos não grudem no grill. Com seu revestimento antiaderente, você pode preparar suas receitas sem a necessidade de adicionar óleo. Este grill é extremamente versátil, permitindo cozinhar, assar, grelhar, fritar, aquecer, gratinar e tostar uma variedade de alimentos. Com um design sofisticado, pode ser levado diretamente à mesa durante as refeições. Vem com uma bandeja coletora de gordura, permitindo que a gordura em excesso seja descartada. A tampa em vidro temperado ajuda na preparação mais rápida dos alimentos e evita respingos. Permite preparar uma ampla variedade de alimentos como carnes, peixes, vegetais, sanduíches, hambúrgueres, pães, queijos e muito mais. Possui sete ajustes de temperatura, permitindo escolher a ideal para cada tipo de preparo. As alças não aquecem, proporcionando um manuseio seguro e confortável. Potência de 1200 watts. Conta com mais de 1280 avaliações e uma classificação de 4,6 de 5 estrelas, você encontra este modelo por R-Cifrão 215-90. Conta confira mais detalhes e o melhor preço no link da descrição. Agora. Gril elétrico multiuso inox, oster. Com aquecimento nos dois lados, permite grelhar nas duas chapas, seja aberto ou fechado. Dez níveis de temperatura de 170 graus centígrados a 230 graus centígrados permite o preparo de diversos alimentos. Chapas antiaderentes evitam que os alimentos grudemam. Sistema de altura ajustável auxilia no preparo de alimentos, incluindo pães, legumes e carnes. Conta com mais de 1144 avaliações e uma classificação de 4,7 de 5 estrelas, você encontra este modelo por apenas 326 reais e 80 centavos. Garanta o melhor preço comprando pelo link recomendado. E por fim. Gril, pré-180, 1400 watts, Britânia. Equipado com funções de manter a configuração quente, revestimento antiaderente e controle de temperatura, este grill oferece grande conveniência e versatilidade na cozinha. Feito de metal e baquelite, combina robustez com elegância, apresentando uma cor inox que se adapta a qualquer ambiente. Dimensões do produto, é compacto e fácil de armazenar. Seletor de temperatura, com uma potência de 1400 watts, garante uma performance eficiente e adequada à sua necessidade. Conta com mais de 406 avaliações e uma classificação de 4,6 de 5 estrelas, por apenas 339 reais e 99 centavos. Compre agora pelo link recomendado e pague muito mais barato, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Se gostou da nossa seleção, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e útil na sua busca pelo grill elétrico perfeito. Todos os links com os melhores preços estão na descrição deste vídeo. Agradecemos pela visita e nos vemos no próximo vídeo.